No momento que foi irradiado pelo Copom, que havia acabado de acontecer um roubo numa residência, onde o comunicante informou o modelo do veículo, a cor do veículo, e de pronto emprego a guarnição já saiu em deslocamento com o intuito de localizar esse referido veículo. E pelas margens da MT 249, fazendo patrulhamento naquela via, acabamos se deparando com esse referido veículo passando pela MT. Logo de pronto emprego, a guarnição deu sinal de parada várias vezes, a ordem de parada pelos meriantes, os mesmos não respeitou a ordem de parada e empreenderam fuga. A GUPM fez acompanhamento aproximadamente por uns 35 quilômetros, foi até ali no trevo da Libra, recém aqui da próxima cidade. E mais ou menos ali na proximidade do trevo, os meriantes perderam o controle do veículo e ficaram ali com o veículo meio que atolado lá num barro, aí não conseguiram sair. Nesse momento a viatura já chegou no encalço, e nesse momento eles foram para o mato ali, na região de mato, entraram na mata. Fizemos busca na localidade, mas não conseguimos encontrá-los mesmo. Possivelmente a vítima lá relata que foram três adolescentes, não tem muitas características dos mesmos, mas possivelmente eles vão pedir a carona ali naquela região, né? É bom a população se deparar com alguma atitude suspeita e informar o 190 aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL